Olá gente, bem-vindo ao canal Comece Agora, eu sou o Maxon e hoje nós vamos dar aquele belo passeio pela cidade de Pedreira, aqui no estado de São Paulo, bem próximo de Campinas, gasto acho que mais ou menos uns 30 minutos de carro para chegar até lá, tem um pedágio e eu vou junto com meu amigo Isaac e minha amiga Raquel, nós vamos lá dar um passeio e ver as novidades que tem na cidade. E aqui atrás de mim está o terreno, vocês que estão aí nos acompanhando, a história do galinheiro, vai sair gente, guarda aí tem paciência que logo logo vai sair e vai sair um vídeo novo também. Se inscreve no canal, deixa aquele like abençoado. Se inscreve no canal, deixa aquele like abençoado. Se inscreve no canal, deixa aquele like abençoado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto